Olá, no programa de hoje, em destaque a saúde da mulher, os programas de saúde pública que atentam para estes aspectos, os programas oferecidos às gestantes e porque ainda se morre no parto. Também teremos uma entrevista sobre crianças desaparecidas, como diminuir, ajudar e como ajudar a resolver esses casos que trazem tanto sofrimento. E ainda um comentário sobre sustentabilidade ambiental e um pouco de história de vida de uma trans. Dados da Organização Mundial da Saúde apontam que a mortalidade materna caiu, caiu em 43% no Brasil entre 1990 e 2013. E uma tendência similar até foi observada no mundo. No entanto, os riscos aumentam com hipertensão na gravidez e também as mortes no parto. Quais os principais riscos para a mulher durante a gravidez e o parto? Quais os programas na área de saúde pública voltado às mulheres em nosso país? Hoje temos a participação do diretor da Amriggs e doutor em Medicina Fetal, Jorge Teles, e contamos também com a presença da presidente do Conselho Estadual da Saúde, Célia Chaves. Prazer em recebê-los aqui, sejam bem-vindos. Obrigado. Doutor, por que que ainda se morre? Por que que ainda mulheres morrem no parto? É bastante complexo a gente, vamos dizer assim, afirmar por que mulheres morrem no parto. Bom, o parto para nós é um evento que deve ser cercado de felicidade, de alegria, né? Então é um paradoxo para isso. Tanto a morte ou o dano da mãe como do bebê fazem com que esse momento mágico para a gente, ele se destrua, né? E isso é uma coisa bastante grave. E eu digo como uma questão até de se observar de saúde pública, né? Porque é claro que pode ter problemas, haver problemas individuais, mas assim como, ainda como um número maior. É, vamos dizer assim que em todo mundo haja mortes maternas, como mortes fetais, mas mortes maternas mais especificamente no parto ou periparto, né? De patologias que nós não conseguimos ter controle. Mas a medicina hoje consegue reduzir significativamente isso, né? Tanto que a nossa taxa de mortalidade materna, que é em torno de 60 por 100 mil, né? É alta, né? É alta. E a gente, assim, a gente precisaria que ela fosse pelo menos abaixo de 20 em 100 mil, que é o que a Organização Mundial de Saúde preconiza. Então, isso depende de quê? De implementação de políticas, como nós estávamos conversando no início do programa, de colocar, talvez, essas políticas de assistência ao parto, a importância do devido, da devida avaliação do risco daquela mulher, né? Hoje, por exemplo, nós conversamos muito sobre parto domiciliar. O parto domiciliar em todo mundo, ele é feito na medida em que nós temos classificando aquela gestante como baixo risco. E que o risco, tanto do feto como da mãe, eles são tão pequenos que isso pode ser um evento muito natural e sem a intervenção quase de um obstetra, de um hospital. Mas isso é a raridade. É verdade, mas... É a raridade. Célia, agora, abrindo um pouco esse leque, né? Na questão da saúde pública, como é que o Conselho Estadual da Saúde vê, analisa essas questões e que políticas públicas, nós já evoluímos muito, eu sei. Com certeza. Mas, assim, que políticas de saúde pública existem hoje? Não, existe. Existe a política de saúde da mulher, uma política nacional que é adotada também pelos estados e que prevê, justamente, a atenção integral à saúde da mulher, né? Durante muito tempo, a gente ficava muito centrada na questão da saúde sexual, reprodutiva, mas hoje a gente tem o entendimento de que a saúde da mulher, ela tem que ser vista como um todo, né? Pegando a mulher em todas as suas faixas etárias, né? Incluindo a faixa etária, em que ela é reprodutiva, mas também as demais, e incluindo a sua saúde na sua integralidade, inclusive acompanhando outras patologias que, eventualmente, a mulher tenha, né? E que possam, de alguma maneira, interferir, né? Inclusive, nessa situação que é uma situação normal, né? É normal da vida, né? A mulher engravidar e ter o parto é uma condição normal, mas que pode se tornar anormal na medida em que não existe esse acompanhamento e que não se vê, justamente, a saúde da mulher nessa sua integralidade com todos, então, essas questões, inclusive, levando em conta a etnia, levando em conta uma série de fatores, né? Que fazem com que uma mulher, se a trabalhadora, se a mulher do campo, o tipo de vida que leva e que também tem que ser, né? Considerado. Então, as políticas públicas, elas levam ou devem de levar, né? A política, pelo menos, ela aponta para isso e as ações de saúde pública devem ser feitas desta forma, se garantindo ter integralmente, né? Um atendimento integral à saúde da mulher. Eu perguntei um pouco sobre saúde pública porque a gente foi às ruas para conversar com as pessoas. Será que as pessoas realmente acreditam, conhecem detalhes sobre as políticas para a saúde da mulher? Vamos ver. Tu achas que aqui no nosso país as mulheres são amparadas com programas de saúde pública? Não, não são. Muito, pelo menos, muito não são. O que tu achas que falta? Ah, eu acho que falta... Primeiro porque está faltando médicos até que vão atender a parte de saúde pública, né? Acho que não. Saúde pública não atende. Nem as mulheres, nem os homens. Faz um exame e demora um tempão para ficar pronta. Eu estou dizendo isso porque eu vejo pela minha mãe, que fez um Papa Nicolau, um exame simples. Faz dois meses que ela fez o exame e até agora não tem resultado ainda. Faltam médicos ou ainda exames demorados? O que vocês têm a dizer? É que, na verdade, a saúde pública, ela evoluiu muito nos últimos anos, se nós formos pensar. Mas agora, a nossa demanda aumenta muito também, a nossa população aumenta, né? Nós temos muitas faces, interfaces nessa expectativa, assim. Mas eu imagino, assim, de que a cada governo que pega, porque isso, as políticas públicas, elas queiram ou não, elas estão ligadas a governos, elas estão ligadas a gestores municipais, estaduais, nacionais. Mas a gente sabe que por trás disso está a nação brasileira, né? Por trás de tudo isso, a gente consegue ir construindo coisas e melhorando. Mas o nosso país é um país de desenvolvimento. Então, acho que esse tipo de consideração é importante para a gente até avaliar com uma perspectiva de que nós temos um futuro promissor, mas ainda temos muito a fazer. Eu acho que parece até uma contradição, mas o fato de mais mulheres estarem procurando serviço e até, talvez, demorando mais o serviço, isso, no fundo, talvez seja porque mais mulheres estão se dando conta da necessidade, né? O fato de, de repente, ter fila de espera para fazer um exame preventivo. É porque mais mulheres estão atendendo a este chamado vá fazer o seu preventivo, né? De câncer, de colo, de útero, enfim, todos os exames que têm que ser realizados. E a demanda, às vezes, né? Pelo aumento da demanda, que é uma coisa positiva, porque as mulheres, então, estão se dando conta da necessidade de fazer. Talvez não encontre, naquele momento, um suporte, uma retaguarda realmente constituída, organizada, que dê conta, né? Então, às vezes, o fato de ter uma fila, de ter uma espera, às vezes, é um fator positivo de que está, que as mulheres estão buscando, né? Estão buscando ter esse atendimento, estão buscando fazer a prevenção. Então, às vezes, a gente tem que ver, obviamente. Claro, o ideal é atender a todos, e eu acho que é isso que qualquer, né? Qualquer política pública prevê, né? Que se consiga atender, efetivamente, essas mulheres, é isso que se busca, é isso que o Conselho Estadual de Saúde, ao fiscalizar, né? E ao avaliar as políticas públicas, aponta que ainda não temos o atendimento integral, mas, muito provavelmente, também signifique isso, que as mulheres estão começando a buscar, e eu acho que é isso que elas têm que fazer. Demandar cada vez mais, buscar cada vez mais, mas exigir, exigir ter, e ter um bom atendimento para dar conta, efetivamente, das suas necessidades. Doutor Jorge, eu abri o programa até falando da questão do parto, da morte no parto. Porque esta semana é marcada pelo dia, no dia 28 de maio agora, se marca o Dia Internacional de Ação pela Saúde das Mulheres e o Dia Nacional pela Redução da Mortalidade Materna. A questão da hipertensão das mulheres grávidas, isso é um problema do nosso tempo? O senhor acha que pode ser? Sim, sim. A hipertensão, durante a gravidez, nós chamamos de pré-eclâmpsia, é uma doença que, certamente, é a principal, o principal obstáculo que nós temos, tanto para a mortalidade materna, como para a mortalidade fetal, como para a mortalidade do bebezinho. Ou morbidade, muitas vezes. Ou, com uma outra consequência que também está associada, que é a prematuridade. Na medida em que a doença se torna severa durante a gravidez, a gente é obrigado a fazer com que o bebê nasça antes e, além, então, dos problemas que estava havendo, já com a sua mãe, já com o seu ninho, vamos chamar assim, acontece de ter essa necessidade de nascer antes da hora e ter prematuridade. E isso está relacionado com não fazer um pré-parto adequado? Sim, indiretamente. Eu tenho muito cuidado em dizer assim, olha, se nós melhorarmos o pré-natal, nós melhoramos tudo isso. Não é só isso. Pré-natal. Nós estamos amadurecendo também dentro do Brasil em termos de fazer melhores avaliações de risco. Eu volto àquele termo. A avaliação de risco na gravidez hoje nós fazemos em alguns momentos que são cruciais. Nós dividimos a gravidez em trimestres. Primeiro trimestre, segundo trimestre e terceiro trimestre. Hoje nós temos bem definido uma avaliação tanto materna como fetal no primeiro, segundo e terceiro trimestre. Fetal basicamente por ultrassonografia, por alguns testes bioquímicos, algumas coisas que nós estamos progredindo para saber o risco daquela gestação se tornar problemática e materno também para se detectar mais especificamente a pré-eclâmpsia. E nós conseguimos já hoje detectar já no primeiro trimestre as mulheres que têm mais risco para a pré-eclâmpsia com exame de ultrassonografia e bioquímica e com isso usar aspirina ou cálcio, que são as nossas alternativas hoje, e reduzir em até 80% a possibilidade da mulher ter pré-eclâmpsia na gravidez. Mas isso nós temos que aumentar o número de pessoas, de mulheres que são beneficiadas com esse diagnóstico. Célia, tem muitas mulheres participando do Conselho da Saúde. Vocês agora estão realizando também as reuniões, né? Nós estamos em processo de conferência, né? Exato. E as mulheres têm uma participação efetiva? Ah, tem, tem, tem. A maioria dos conselheiros de saúde são mulheres. A maioria das pessoas que participam das conferências são mulheres. Porque essa é uma, eu acho que é uma questão cultural, né? Quem é que se preocupa mais com a saúde? São as mulheres, né? As mulheres têm essa preocupação, não só com a sua saúde, mas com a saúde dos filhos. E qualquer mulher pode participar nessas reuniões? As conferências de saúde, as municipais, porque nós temos as municipais, depois vai para a estadual e depois para a nacional. Na municipal é completamente aberto, né? Qualquer pessoa da população pode e deve participar das conferências. Aqui em Porto Alegre, a conferência, estão acontecendo várias conferências distritais e depois vai ter em julho a municipal, propriamente dita. Depois, não. Depois, na estadual e na nacional, as pessoas vão saindo delegados, né? Mas na municipal é o momento. Até porque é o momento de se fazer proposições. Porque depois, na estadual e na nacional, não existe mais propostas novas a serem apresentadas. Então, é o momento que as mulheres e os homens também têm de levar as suas propostas, de levar os seus problemas e as suas propostas de solução para todos os problemas de saúde, mas, obviamente, também incluindo as questões das mulheres. Muitas das questões que se levantou aqui se levam nessas conferências para que depois possam se transformar em políticas públicas. Políticas públicas. Assim nasceu a Política Nacional de Saúde da Mulher. Procura onde para participar das datas? Pode ser no site do Conselho Estadual de Saúde ou nos próprios municípios, nos conselhos municipais de cada município. Nós sabemos que somos ouvidos em todo o interior do Estado também. procurem na sua cidade onde é que vai se realizar a sua conferência, participe, faça valer as suas ideias para que, efetivamente, a gente possa construir uma saúde pública de qualidade, um SUS de qualidade no nosso país, no nosso Estado. Muito obrigada pela vinda por todas as informações aqui. Até uma próxima. E agora a gente faz um breve intervalo e já voltamos. Voltamos com Cidadania e agora, de imediato, vamos acompanhar o que diz um especialista das causas ambientais, conselheiro da AGAPAM, Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural, Francisco Milanês, sobre como devemos observar os rótulos dos alimentos. Eu te deste conta que a coisa mais importante que existe na vida, ou uma delas, pelo menos, é a alimentação. E hoje em dia nós estamos confrontados com uma questão de qualificação da alimentação. Nós temos dois tipos de rotulagem hoje em dia, que é a rotulagem dos alimentos orgânicos, que é uma rotulagem extremamente séria, inclusive a nível internacional, onde o nosso produto, que é rejeitado muitas vezes por questões de agrotóxicos na Europa e tal, o nosso produto certificado orgânico brasileiro entra em qualquer lugar, porque a nossa lei é até mais exigente que a de vários países. Então, o produto certificado orgânico brasileiro é um produto muito sério. Por outro lado, nós temos a rotulação de transgênicos, que está no Senado para ser derrubada, o que nós estamos muito preocupados. Por quê? Porque os transgênicos têm cotidianamente saído pesquisas científicas mostrando que eles estão relacionados com agrotóxicos, carcinogênicos, que causam Alzheimer, que causam vários tipos de problemas, como autismo, Parkinson e várias outras doenças degenerativas, como os cânceres. Isso é uma suspeita profunda e séria. Ora, se as pessoas querem poder escolher seus alimentos, tirar a rotulagem de transgênicos significa que as pessoas não poderão mais saber se os alimentos são transgênicos ou não e ficarão ao azar na sua alimentação. Quer dizer, se é dito pelos que defendem, que é um direito deles, defender os transgênicos, que é tão bom, eles deveriam fazer questão de rotular como nós fazemos questão de rotular os orgânicos. Porque é para que as pessoas saibam que têm transgênicos. Agora, retirar o rótulo de transgênico não só desorganiza toda a possibilidade, todo o direito do consumidor, como também tira a capacidade das ciências, das que mais crescem, que é a ciência nutricionista. Pois a nutrição, ela está estruturada sobre a composição dos alimentos. E os transgênicos não se pode saber nunca o que tem dentro, porque eles têm, eles produzem proteínas de outros seres, já que eles estão em uma mistura genética de seres diferentes. Portanto, se tirarem a rotulagem dos transgênicos, nós vamos ficar absolutamente órfãos para nos alimentar. Perdemos o direito de escolher a nossa comida. Está aí o recado. Crianças desaparecidas, como diminuir, como ajudar a resolver esses casos que trazem tanto sofrimento? No dia 25 de maio, foi o dia nacional, nós marcamos ontem, o dia nacional da criança desaparecida. E hoje está conosco a titular da Delegacia da Criança e do Adolescente e Vítima, a Andréia Magno. Delegada, como vai? Prazer em recebê-la aqui. Prazer é meu. Delegada, quais são as principais causas de desaparecimento, especialmente de jovens, né? A gente fala que são crianças e adolescentes. As causas são inúmeras, né? Dá para aqui citar, por exemplo, muitas adolescentes fogem de casa procurando aventura ou em busca de um namorado. Também tem em razão das drogas. As crianças, às vezes, em razão de maus tratos. Algumas realmente fogem dos pais, né? Esses casos são menores. As causas dos desaparecimentos, elas são inúmeras. E qual o percentual de crianças, jovens, que são encontradas, que retornam às suas casas? O percentual de crianças localizadas é bem grande. A maioria é localizada. E aqui fica um alerta. Muitos pais registram o desaparecimento, vão à delegacia, fazem o registro do desaparecimento e quando a criança é localizada, eles não retornam à delegacia para registrar a localização. E é muito importante que o registro de localização também procurem a delegacia para que o registro... Isso, porque senão a criança ou o adolescente ou o adulto, ele vai constar sempre no banco de dados como uma pessoa desaparecida. Então, qualquer documento, qualquer abordagem policial, ele vai estar ali constando como uma pessoa desaparecida. Além disso, os números também, muitas vezes, não correspondem com os números reais, né? Porque a gente tem um número de desaparecidos que, na verdade, não é um número real. Porque muitas dessas pessoas já retornaram, só que não foram até a delegacia efetuar o boletim de ocorrência de localização. Que idade que é mais frequente? O que a gente tem observado, que a idade mais frequente são os adolescentes. entre, assim, 16 e 17 anos. Ah, maior, então. É maior entre adolescentes, justamente por essa questão da aventura, do fugir com o namorado, da briga com os pais, né? E esse também, a localização também se torna mais fácil ou... Porque me parece, assim, que uma criança menor é mais complicado, assim, a busca por essa criança. Sim, uma criança menor, a busca é mais difícil. O adolescente, a localização se torna mais fácil. O DECA tem também... O DECA realiza a busca imediata da criança, né? Uma criança ou um adolescente desaparecido, existe uma equipe do DECA que imediatamente é acionada e já começa a efetivar a busca dessa criança ou desse adolescente. A partir de que momento se pode fazer o registro no DECA? Isso é outra coisa importante também, que se faça o alerta. Esse prazo que as pessoas costumam dizer de 24 horas, eu não sei de onde surgiu isso, né? Isso não existe. As pessoas acreditam, sabe? Eu preciso esperar 24 horas para registrar. Não, a partir do momento que uma pessoa fugiu da rotina, né? Que eu percebo que fugiu da rotina, que eu não consigo mais contato com o meu filho ou... Aqui a gente está falando de criança e de adolescente, né? Criança mais ainda, né? Criança mais ainda, mas assim, qualquer pessoa aqui, vamos ampliar um pouco, falando do adulto, né? Não existe um prazo, tá? O registro de desaparecimento, ele pode ser feito a qualquer momento, né? A suspeitou, a pessoa não está conseguindo o contato, está na condição de desaparecido, não precisa esperar as 24 horas, esse prazo não existe. Foi realizada alguma atividade especial para marcar a... Sim, na semana passada, a Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima, do DECA, separou 150 ocorrências, justamente essas ocorrências, né? De pessoas que foram localizadas, mas não tinha sido efetuado o registro. Nós separamos essa ocorrência e fizemos, então, um mutirão de localizados. Então, as equipes do DECA foram até as casas para efetivamente verificar se os adolescentes e as crianças estavam ali, né? Então, daí nós efetuamos o registro de localização. Mas não é necessário fazer o registro somente no DECA, pode ser feito em qualquer delegacia? Não, o registro, tanto de desaparecimento como de localização, pode ser efetuado em qualquer delegacia da Polícia Civil. E o que a senhora, assim, orienta os pais? Primeiro, para evitar, claro que a gente sabe que tem que estar sempre de olho, principalmente criança, adolescente, que tem toda uma história, mas o que se orienta quando se perde uma criança ou um adolescente de vista? É, a partir do momento... Até para ajudar na denúncia, assim, o que se pode levar, assim, junto à denúncia? É, o que a gente sempre pede é que leve uma foto, né? A mais atualizada possível, porque essa foto é divulgada, né? A gente divulga em sites, na rodoviária também, nós divulgamos a foto. Então, assim, num momento em que for efetuar o boletim de ocorrência, que procure levar uma foto atualizada, né? E que também, assim, ó, procure... Perdeu ali, né? Às vezes está num local público, né? Se deu conta que a criança ou o adolescente não está mais ali. Procure fazer uma busca ali naquele momento. Daqui um pouco, encontra a criança. Não encontrou, vai imediatamente até a polícia registrar ocorrência. E tem alguma forma de orientar quando a criança é menor, por exemplo, o que a criança deve fazer? Porque eu tenho certeza, quem já teve filho pequeno, já passou por isso numa determinada situação. Perdeu o filho de vista num shopping center, por exemplo, lotado. Tem que ter dado a orientação para aquela criança. É importante que aquela criança seja... Sim, se puder orientar, né? A criança que ela sempre, assim, memorize, por exemplo, um telefone, né? Ou andar no bolso. Andar no bolso com o telefone, memorizar um telefone, um nome dos pais, né? Procurar, de repente, um segurança, né? Aquela questão do não falar com estranhos. Aqueles conselhos que são antigos, mas que funcionam, né? Tá certo. Delegada Andréia Magno, muito obrigada. Parabéns pelo seu trabalho e até uma próxima. Obrigada, nós que agradecemos. Bom, e todo mundo tem, é claro, uma história para contar, um desafio para enfrentar, um sonho para realizar. E a defesa dos direitos das pessoas trans tem ganhado mais espaço e mais adeptos. E essas questões de gênero, ativismo e diversidade sexual tem se dedicado Sofia Estarosta, que é a nossa protagonista de hoje neste espaço aqui do Cidadania. Meu nome é Sofia Estarosta, eu sou ativista feminista, principalmente pelos direitos das pessoas trans. Eu trabalhei como voluntária em algumas ONGs no Canadá, entre elas uma ONG chamada ASTEC, Associação de Travestis e Transsexuais do Quebec, que é a província do Canadá onde eu me encontrava. Sempre me foi muito... É muito... Eu acho que eu sempre fui uma pessoa muito ativista nas causas que me... Nas realidades que eu encontrei na minha vida. E principalmente, assim, muito pela minha questão, da minha identidade de gênero, da minha trajetória enquanto pessoa trans. Aquilo foi algo que me marcou. Muito por ser uma pessoa nascida no último ano dos anos 80, no sul do Brasil, em Porto Alegre. Então, faltou muita informação, muita representatividade. Tinha um isolamento muito grande. E graças a certos privilégios, tipo a aceitação dos meus pais e ser branca e uma certa classe, eu consegui, digamos, compensar um marcador social negativo com esses, digamos assim, privilégios para fazer a minha formação. Então, eu consegui chegar num nível que poucas pessoas... Se a gente vai pensar que a maioria das mulheres como eu no nosso estado são 95%, os dados dão igualdade. 95% são profissionais do sexo, 60% não são alfabetizadas, nunca houve uma doutoranda que seja uma mulher trans. Para mim, como uma pessoa formada, fluente em quatro línguas, que trabalhou fora e viveu fora do país, digamos assim, eu tenho muito mais espaço que essas pessoas normalmente têm. Então, o que eu faço é usar o espaço que me é dado, digamos, injustamente para trazer atenção para essas pessoas. Bom, e o Cidadania termina agora. Amanhã tem mais. Até lá. Nesta quarta-feira, o Cidadania fala sobre a qualidade da carne produzida no Estado, sobre o engajamento da população no combate à dengue e ainda os direitos e deveres do consumidor.